Estou com o rodeio. Aqui é onde o caipira para para ouvir o Rodão. Conheci numa cidade há muitos anos passado Um bobo que andava rindo e o pobre era retardado A molecada fatia não dava paz ao coitado Por mais que dele judiasse, nunca ficava zangado Mas é sempre um demente, tem os nervos controlados Vinte anos de chacota suportou neste povoado Por quatro estudantes um dia João Bobo foi rodeado Ameaçaram lhe bater só pra ver ele zangado João Bobo pegou uma pedra e atirou num dos malvados Seu agressor desviou, tirando o corpo de lado A pedra pegou em cheio do filho do delegado E o pobrezinho morreu dali minutos passados Aquele Bobo foi preso pra mais logo ser julgado No dia do julgamento foi surpresa pro jurado Entrou pelo fórum adentro um mocinho bem trajado Apresentou pro juiz carteira de advogado Terminando a acusação O réu ficou arrasado E o juiz deu a palavra ao mocinho Adevogado Meretíssimo juiz e senhores jurados Meretíssimo juiz e senhores jurados Silêncio O senhor não tem argumentos para a defesa do réu É neste ponto, senhor juiz, que eu queria ter chegado O senhor não tolerou três vezes ser pronunciado Chamando a sua atenção e dos senhores jurados Vinte anos esse Bobo suportou no povoado Insulta de toda espécie e nunca ficou zangado Ouçam a voz da consciência Julguem, senhores jurados Foi essa a primeira causa do mocinho adevogado Vitória bem merecida Por ele foi alcançada Ai, João Bobo Foi libertar Mundo velho está perdido Já não endireita mais Os filhos de hoje em dia Já não obedecem os pais É o começo do fim Já estou vendo os sinais Metade da mocidade Estão virando marginais É um bando de serpentes Os mocinhos vão na frente E as mocinhas vão atrás Pobre pai, pobre mãe Morrendo de trabalhar Deixa o couro no serviço Pra fazer filho estudar Compra carro a prestação Para o filho passear Os filhos vivem rodando Fazendo o pneu cantar Ouvi um filho dizer O meu pai tem que gemer Não mandei ninguém casar O filho parece rei Filha parece rainha Eles que mandam na casa E ninguém tira farinha Manda a mãe calar a boca Coitada fica quietinha O pai é um zero à esquerda É um trem fora da linha Cantando agora eu falo Terreiro que não tem galo Quem canta é frango e franguinha Pra ver a filha formada Um grande amigo meu O pão que o diabo amassou O pobre homem comeu Quando a filha se formou Foi só desgosto que deu Ela disse assim pro pai Quem vai embora sou eu Pobre pai banhado e pranto O seu desgosto foi tanto Que o pobre velho morreu Meu mestre é Deus nas alturas O mundo é meu colégio Eu sei criticar cantando Deus me deu o privilégio Mato a cobra e mostro o pau Eu mato e não apedrejo Dragão de sete cabeças Também mata e não alejo Estamos no fim do respeito Mundo velho não tem jeito A vaca já foi pro brejo Estou com o roteiro Perdi tudo quanto eu tinha Fiquei no mundo jogado Igualzinho um cão sem dono Vivendo desesperado Lá embaixo de uma ponte Representa meu sobrado Na beirada de um barranco Onde o rio passa encostado Naquele cantinho pobre O cobertor que me cobre É sempre o vento gelado Uma noite eu tive um sonho Na minha pobre posada Uma jovem muito rica Me falou desesperada Eu sou aquela azeitona Que faltou na sua empada Você vai pra minha casa Vou lhe dar uma empeitada Não tem nada perigoso É um serviço gostoso Não tem foice enxada Eu fui lá pra casa dela Que beleza demorada Uma banheira de luxo Já estava preparada Boiando por cima da água Tinha rosas desfoliadas Eu tomei aquele banho Lá vem a vida cansada Sujeira e fogo estradão Em minha vida de cão Virou rosas perfumadas Estoco Produções Aqui a música é de respeito Lá no quarto cor de rosa Estava a minha empreitada Morena cor de canela Bonequinha bronzeada Da cabeça até os pés Não estava faltando nada Uma linda camisola Lindas cores estampadas Camisola transparente Estava na minha frente Tesouro da madrugada O mundo maravilhoso A porta pra mim abriu Mandei a miséria embora Bem pra longe ela sumiu Descobri o mapa da mina A sorte pra mim sorriu Mulher bonita e riqueza Mulher bonita e riqueza Lá do céu pra mim caiu Pra matar o meu desejo Ela foi me dar um beijo Eu caí dentro do rio É best of music Estou com o rodeio Arapô, arapô, arapô Arapô, arapô É ponto de nego, véio De jungueiro, cantador É no A e é no R É no P e é no O Amarrei o leão na linha E o leão não me escapou Pode crer, meu senhor É no estilo de jongo Que cantar agora eu vou Fui levar uma boiada Dona Júlia quem comprou Ela esperou na porteira O gado ela contou Ela comprou mil cabeças Novecentas só passou Dona Júlia era sabida Mas comigo se enganou Arapô, arapô Arapô, arapô Estou com o rodeio Arapô, arapô No sistema acerta a legião É ponto de nego, véio De jungueiro, cantador É no A e é no R É no P e é no O Amarrei o leão na linha E o leão não me escapou Pode crer, meu senhor Entrei na roda de jongo Negro véio me falou Eu tinha um laço de indira Quando eu era laçador Eu fui a mansão, a tropa Só de burro pulador Quem levou laço de couro Foi só laço que estourou Meu laço era de imbira Meu laço não rebentou Arapô, arapô Arapô, arapô Arapô, arapô É ponto de nego, véio De jungueiro, cantador Arapô, arapô Arapô, arapô Arapô, arapô Arapô, arapô Arapô, arapô É ponto de nego, véio Só as tops do estoco Zezinho não tinha nem pai nem mãe Rolando pro mundo Vivia judiado Mariazinha, menina rica E o pobre Zezinho Era seu empregado Mas o destino Preparo pros dois Porque um do outro Ficou enamorado Maria dizia Zezinho eu te amo Serei sempre tua Meu anjo adorado Aos pés de Maria Dizia o Zezinho Sou muito pouquinho Pra ser teu amado O pai de Maria Um sujeito malvado Cismou de dar fino O amor das crianças Pegou um chicote De tala bem larga Falou pro Zezinho No coro tu danças A minha filha É menina rica Está nas alturas Você não alcança Moleque atrevido Cachorro sem dono Pegue teus trapos E faça mudança Zezinho recebe Um golpe profundo E some no mundo Cheio de esperança Ao ritmo das melhores modas Estou com produções Antes da partida Zezinho escondido Procuro Maria Se um dia obrigar Em você se casar No altar estarei Pra ser tudo desfeito Passaram dez anos Passaram dez anos Correram depressa Maria solteira Zezinho solteiro O pai de Maria Um sujeito ambicioso Arrumou pra filha Por se endereceu Um velho careca Feio e barrigudo Mas dono do mundo Com muito dinheiro Pobre Maria Detestava o velho Queria o Zezinho Seu amor primeiro Mas o casamento Já estava marcado Pra ser realizado No mês de janeiro Chegou o grande dia Do casamento Maria de branco Estava divina Bastante capangas E guardas armado Cercava a igreja Guardava a menina Zezinho amoitado Esperava no altar Fugiu com Maria E sumiu na sordina O Zezinho Deu um golpe de mestre Só mesmo eu contando Ninguém imagina Lá na igreja Ninguém desconfiava Que o Zezinho Estava dentro da batina Tocando as milhares Estou com o roteiro Subi o rio e vim ema Numa canoa de remo Fui caçar no gato preto Um lugar bom que só vendo Levei a minha dois canos Dei meu cachorro veneno Dei meu cachorro veneno Soltei no rastro de ossa O bicho saiu fervendo Meu cachorrinho é serraça Mas pra levantar uma caça Pra ele é café pequeno Dando o sinal de levante Entrou na mata fechada De repente lá no alto Ele deu uma barroada Eu falei pro companheiro É onça e tá bem criada Minha espingarda tem bala Fico firme na cilada O senhor é de coragem Vai esperar na passagem No corredor da picada O Zé Pedro é desses homens Quem não deixa pra depois Ergueu a traia nas costas E já saiu no pé dois Dizendo secar a onça Muito apressado ele foi A onça ele ainda disse Vive só comendo boi Sabendo desta passanha Me interessei pela banha Pra temperar meu arroz A corrida foi embora Descambou no espigão Eu até fiz um cigarro Descansei sobre o garrão De repente foi voltando Rodeou pelo capão Meu cachorro começava O sinal de aquação Gritei assim pro Zé Pedro Vou tirar o couro mais cedo Da rainha do sertão Ele veio ao meu encontro Pra ir no pé da pintada Meu facão de azul puro Foi abrindo uma picada De longe avistei a onça Por detrás de uma ramada Ele deu um tiro nela Ela foi nele de unhada Pra terminar meu enredo Matei ela pro Zé Pedro Por resto eu não conto nada Só as tops do estoco Dois do estoco Dois do estoco Dois do estoco Dois do estoco